Música Meu pai não foi presente, aliás, nunca foi presente, não tive ele nunca na minha vida. Nasci e vivi, quando entendi, já vi que não tinha o meu pai por perto. Nunca apareceu e por conta disso teve um grande problema espiritual pra mim que foi a falta do perdão, de perdoar, depois que fiquei adulto, meu pai quando estava falecendo, próximo a falecer, estava muito doente, alguém de lá, um filho, um irmão veio me procurar pra que eu fosse lá pra conversar e eu não fui, não apareci lá por conta de que não perdoava, tanto é que ele faleceu e eu não fui lá vê-lo. E por conta de ter sido dessa ausência me trouxe um problema muito sério. Não sabia perdoar, não sabia. O nosso casamento foi no começo, como todo casamento é, foi muito bom, depois veio chegando aqueles momentos que eu creio que quase todos os casamentos têm, como tivemos. E por conta de não ter tido um lar, uma família. Fiz da minha família, do meu lar, assim uma cópia do que eu fui. Eu fui uma pessoa só, me casei, amando minha esposa, mas de um momento, depois de 10 anos, 12, 15 anos, já não tinha mais essa mesma afeição, dava preferência mais ao trabalho. Essa questão de ter vivido sem um pai, sem uma família, me fez fazer uma vida paralela, uma semelhança do que foi a vida da minha família. Quase que eu faço a mesma coisa com a minha família. chegamos ao ponto, assim como meu pai se separou de minha mãe, também cheguei ao ponto de, não de me separar, mas de sair de casa, que foi a pior coisa da minha vida que eu fiz até hoje. Éramos felizes, aí até apareceu uma segunda pessoa, uma terceira pessoa no nosso casamento, que foi que houve a traição, aí eu perdi a confiança nele. Foi difícil perdoar, né? Pedia muito pra Deus pra perdoar, pra conseguir perdoar ele, pra que ele voltasse transformado. Mas mesmo assim, ele voltou, Deus ouviu as minhas orações, mas ele não voltou transformado, né? Ângelo e Elza chegaram a um ponto onde os dois precisavam experimentar a mesma coisa, o perdão. Ângelo precisava perdoar o seu pai, que o fez viver uma infância solitária. E Elza precisava perdoar o Ângelo por repetir os mesmos erros de um pai, que ele não perdoava. E pra seguir em frente, os dois precisavam passar uma borracha no que ficou pra trás, e de agora em diante, escrever uma nova história. Minha chegada com a TV Novo Tempo foi por conta de... Compramos um canal, uma assinatura de TV, pra assistir lutas. E um dia, vendo coisas repetidas, fiquei procurando coisas pra ver diferentes do meu canal preferido. E a primeira vez, coloquei no canal 14, encontrei o pastor Luiz Gonçalves pregando sobre profecias. E me fascinei pelo estudo. Desde dessa vez, dessa primeira vez, achei algo curioso e bacana, gostoso de assistir. E o meu primeiro contato, a minha primeira, o meu primeiro apresentador na Novo Tempo foi o pastor Luiz Gonçalves. Depois daquele dia, que acho que não foi um dia, foi uma tarde, assim, entrando pela noite, E eu, depois de assistir o pastor Luiz Gonçalves, passou a ser a nossa novela da vida real. Já esperava os meus programas, Arena do Futuro, Na Mira da Verdade, enfim, os meus programas prediletos se tornaram esses. Quando começavam as pregações dos pastores, ele me chamou. Olha, vem cá, vem assistir aqui, olha, é muito boa essa pregação. Ele explica muito, explica direitinho o pastor, é uma coisa que a gente nunca tinha ouvido uma pregação assim. Bem, aqui a gente assiste praticamente todos. Porque, às vezes, até o da Tia Sesséu, a gente assiste daquele Vida e Saúde, porque eu gosto de anotar as receitas. A maior mudança que nós tivemos, assim, depois de que fomos impactados pela Novo Tempo, foi o nosso amor. Que a gente passou a, assim, a aprender como uma escola. A gente imagina que um canal de TV te ensina coisas que os pastores, os líderes espirituais estão pouco se importando. Mas, tipo assim, depois que começamos a assistir o Sem Tabu, vendo ali, olha os comportamentos das pessoas, eu comecei a me moldar depois dessas informações, assim. Puxa, eu quero amar mais a minha esposa. Hoje eu digo, assim, pra ela várias vezes, e ela vai lembrar agora, assim, eu te amo, que eu não dizia isso, eu te amo. E digo agora, assim, até de público, né, assim, aqui perto dela, a maior mudança foi o amor de Deus em minha vida, assim, ao ponto de dizer a ela, assim, eu te amo. Eu tô dizendo agora, ela vai descobrir agora, que o eu te amo, tantas vezes que eu tenho dito de um ano para cá, é por conta disso, é por conta dessa mudança. E esses eu te amos que eu tenho dito ultimamente, são de verdade. Agora eu sinto uma paz, né, dentro de mim, que com o amor de Deus, eu consegui perdoar o meu marido, né. E apesar dele ter feito tudo isso, Deus transformou também a minha vida, meu coração, e eu consegui perdoá-lo. Hoje tenho uma grande mudança na minha vida, que é poder perdoar. Através de Cristo, através do nosso Deus, conseguir liberar esse perdão, tirar esse rancor de dentro de mim. Tenho certeza que o meu coração está feliz e alegre, por conta dessa liberdade que tive, que encontrei em Deus. Essa certeza de que, para ser perdoado, eu tinha que perdoar. Então, foi isso que aconteceu. E quem diria, assim, que um canal de televisão, assim, tão desconhecido que era hoje, graças a Deus, através do Anjo da Esperança, né, já não é mais, assim, esse canal pequeno. Colocando Deus dentro da tua casa, enquanto os outros canais colocam, assim, Satanás abertamente com as suas novelas, com os seus programas ilícitos. A Novo Tempo vem e te traz essa riqueza de informação, riqueza de paz, de tranquilidade. Gostaria que meus vizinhos, da esquerda e direita, todos passassem por essa transformação que está aqui dentro de casa.